Estou ao passo da loucura E realmente não encontro a cura Não basta falar amor em tantos erros e consertos Predicado aqui estou andando sempre Andando sempre a luna Junto a mim os corpos bailam A nostalgia ouvir Lá no fundo do labaro Vem dizer os filhos da manhã Lá no fundo explicar Quando eu mergulhi nas trevas Eu te fiz das cinzas ao corpo Porque lá no fundo eu observo Eu te subi ao trono dos homens Que manejam fogo Lá no fundo do labaro Vem dizer os filhos da manhã Lá no fundo explica Quando eu nas trevas Eu te fiz das cinzas ao corpo Porque lá no fundo eu te espia Eu te subi ao trono dos homens Que manejam fogo Lá no fundo eu te fiz das cinzas ao corpo E eu te fiz das cinzas ao corpo E eu te subi ao corpo E eu te subi ao corpo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto